e aí pessoal olha aqui o meu aquário aqui ó cara é um aquário muito muito simples muito pobre tá não tem condição de ter um aquário luxuoso mas a moda do possível olha que eu fiz aqui ó coloquei esse aquário tipo uma bomba e um filtro na verdade eu porque o meio filtro e uma meia bomba porque nem a bomba nem filtro primeiro a água ela vai sugando aqui para a sua corrente por essa mangueira aí vai sair aqui em cima aqui tem uma esponjinha que vai tirar alguns detritos da água e vai voltar de novo e dessa forma ela vai oxigenar toda a água restante do aquário vai oxigenar a água do aquário porque essas borbulhas aqui ó também são oxigênio então ele transformando toda a vida do aquário em oxigênio aí aqui ó eu tô com os meus dois peixes mesmo dois carpas aqui ó tá vendo aqui ó dois carpas aquelas aqui ó dois carpinhas bonita carpa capim e um beta também tem um pequenininho lá um sei lá o que é o que é um beta e um pequeno aqui ó aí eu usei aqui para fazer eu usei uma bomba de irrigação de para-brisa aquela bomba de para-brisa de carro eu fiz um fio aqui ó coloquei aqui uma fontinha de 3 volts volts para não aquecer a bomba entendeu que a ideia é se eu colocasse uma fonte de 12 volts e aquecer muito fica muito forte então coloquei uma bomba de 3 volts para ela não trabalhar com 100 porcento da sua função então ela tá trabalhando só com menos da metade acho que uns 20 porcento só é daí não vai ficar muito quente ela vai filtrar água tal e tirar um pouco da impureza do aquário e fazendo isso também vai cair oxigênio na água porque derrubando assim a água como tal vai cair na oxigênio vai bonificando a água e a água vai cair na oxigênio então é um menino nem a bomba de aquário e nem um filtro ela é o meio termo entre os dois então é isso isso aqui foi meu aquário com minhas cartas meu beta tamo junto